Hummm... Aqui. Tcharam! Uau! Olha! Linda! É, Dóris. Descontando o peso da caixa, aqui tem uma fortuna, sabia? Bom, agora eu tenho certeza, né? É, Dóris. Realmente, uma menina bonita como você, e ainda por cima rica, tem muita sorte. É, meu bem, eu nasci com o bumbum pra lua. Não é? Ei, ei, ei! Rasgou minha roupa! Calma! Eu vou te dar quantos vestidos você quiser. E uma caixa de joia mais cheia que essa daí. É mesmo? É... Eu aposto pra ver, viu? Porque o último que me prometeu uma viagem e um carro... Meu Deus do céu, tá debaixo da frente. Vem cá. Calma, pode não! Calma, gente, que isso? Para! Ai, calma, espera! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O champanhe! O champanhe! O champanhe! Ai... Dá pra atender a porta? Eu vou abrir. Tá? Tá. Pois não. Eu estou procurando minha filha Doris. Pode me falar o que é que você vem fazer aqui? Eu vim te buscar. Calma! Vai pra casa! Ah! 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 Ah, não! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah! É isso! Ai, meu Deus! Oh, não! Ai, meu Deus! Olha a filha! Eu estou mandando! Eu estou mandando! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Para! Para! É aqui! Ai! Não! Aqui! Aqui! Para! 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 Aqui! 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 Minha filha! Esta é minha filha! E este é o resultado e uma péssima educação. Para! Para! Creta! Para! 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 Vantá! Para! Para! Meu amor, você saiu sem me avisar, eu fiquei assustada. Filha. Filha, o que fizeram com você? Não fizeram, Irene. Eu fiz. Aqui está o seu quarto, Góes. Aqui está a sua cama. E é aqui que você vai ficar. É aqui que você vai viver. Liliane. Deus. Amém. 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 Amém.